Opa! 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 Você já pensa um jovem como quem derreste gente. É, eu já me deu a compreensão. Oi de vísa! Rafa! Rafa! größta! Rafa! Nós vamos ter que ir se votar em si. Tá? Fundando em si. Estamos lá no Himmel, acho que é piloto. Muito obrigada. A gente se esquece e vai... Ah, mas só todos os lugares... Ah, é acesso, é acesso, tirar a missão. Graças... E isso fica no azul... Vamos lá para o mundo. 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 Onde é uma bola para a equipa e o segundo... Eu ontem... Ontem duas vezes naquele atalho, Até uma vez pensava que a gente ia perder o futebol, a bola foi para fora, meteu-o para lá. Falei com isso, a criança vai botar no campo, é o sujeito aí... Deixa a força. Não, 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 não. Não, 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 não. Os dois têm um grande jogo, não estão para lá, meu. Não, não. Não, 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 não. Bom, bom, bom. Quero. Vouzelf é. ... É uma boa. Quando fui para o lado, saímos dois ou três gols tirados. Gritei, eu já ganhei uma bola. A segunda bola, quando fui para o lado, a bola foi jogada. E já estava naquela bola. E estava no barco. E no barco, eu ganhei um aniversário, eu ganhei um aniversário. E aí, eu ganhei um aniversário depois de outra equipa para ganhar um aniversário. E eles ficavam na área, faziam a bola. A escarer, faziam a bola. Eu vou correr a bola, dois fichos, a bola, a responder-se a bola que você vai fazer. Não, a bola é minha. Não, a bola é minha. Eu já ganhei a bola, e eu já ganhei a bola. Não, a bola é minha. Eu já ganhei um aniversário, e eu 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 ganhei um anivers E aí Os pênis, os pênis, os pênis Se interessa a gente fazer o que vocês vão fazer uma conta Não, 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 não Vai, vai, vai Vai, vai 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 Você vai fazer um comentário? Vou fazer um comentário. Ninguém vai ver a boca. Então, eu até... Não, não. É, é um no meu trabalho. É um no meu trabalho. Vai para a gente, vai para a gente. Vai para a gente, vai para a gente. Vai para a gente, vai para a gente. Vai para o meu trabalho. Não, não, não. Não, eu tenho um no meu trabalho. Não, eu tenho um no meu trabalho. Eu tenho um no meu trabalho. Eu já tenho esquecido de trazer o presidinho. A gente não tem que fazer um... Certo, não tem que fazer um... Não tem que fazer. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Vou mostrar o como 69. Põe. Aplausos O que você está fazendo? Obrigado. 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 Vamos! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.